Música Filha da puta, tá me trollando filha da puta Galera quem teve a ideia desse vídeo foi eu Mas quem editou foi o meu mano do canal HG Animation Que sempre tá me ajudando muito aqui no canal Porque eu sou um fodido e ainda não comprei um PC Rockister patrocina nós caralho Enfim, falta apenas 5 mil inscritos pra ele alcançar o tão esperado 100k Então queria pedir pra vocês se inscreverem lá rapaziada É o único jeito que eu posso recompensar a ajuda que ele sempre dá pro nosso canal Então se inscreva lá galera e dê essa força pra ele Não custa nada, o link vai tá aí na descrição Ou vai tá aparecendo aí na tela, é nóis Música O que cê tá esperando mano? Vai lá se inscrever no canal do meu parceiro Tchau